Eu já estou com o D. João Mamé de Filho e nós vamos falar a respeito desse encontro, né? A Merrius e a Diocese de Marama. D. João, que avaliação o senhor faz desse terceiro, acho que terceiro ou quarto encontro que acontece aqui? D. João, isso. Olha, eu achei muito bom, apesar de no finzinho eu tinha poucos, mas eram prefeitos dispostos a encampar a questão, a assumir a causa, né? Isso para mim foi muito positivo, né? Até hoje nós só falamos sobre consórcio, o pessoal até elogiou, se encantou com a ideia, coisa e tal, mas nenhum passo concreto. Hoje acho que nós aterrissamos, hoje acho que demos o start para começar um caminho bem concreto de criar consórcios na nossa região, que cada vez mais isso vai ser fundamental aqui, né? Até as verbas do Estado e da Federação não virão mais para cada município, virão para os consórcios, para os grupos de municípios, né? Vamos supor, você tem problema de segurança rural no seu município, você não vai conseguir ajuda para resolver no seu município, você tem que resolver em toda a região e com isso se economiza e se presta um serviço melhor. Agora, a minha curiosidade é que a primeira vez que eu venho, que eu recebi o convite para estar aqui no dia de hoje, por que que acontece aqui na Diocese este encontro? Eu acho o senhor bastante atuante, viu? Eu falo que nós temos um papa, dez, né? Um papa que de vez em quando passa a perna dos outros lá, ele vai para a ótica, ele vai para alguns lugares, e o senhor também, eu te considero, uma pessoa bastante atuante, viu, D. João? Menos de dez, né? Dez também. Menos, menos, menos. Mas o senhor é bastante atuante, eu acho muito bacana isso. Também, tá bom. Então, olha, o documento do Conselho Vaticano II, que está fazendo 50 anos, né? Fechou em 1965, portanto, 50 anos, o Conselho Vaticano II tem um documento chamado Gaudium et Spes, quer dizer, alegria e esperança. Começa assim, as alegrias e as tristezas, os desafios e as conquistas da sociedade, do povo, é também, são também as alegrias, tristezas, desafios e conquistas da igreja. Quer dizer, a igreja não é um ente superposicionado aí, é mancomunado, é dentro do mundo, da história, né? Então, eu, desde o começo, pensei, né? Pequenos municípios aqui, dos 30 da diocese, alguns têm 3, 5 mil habitantes, né? Se a gente não trabalhar em consórcio, em comunhão, vários municípios juntos, a gente vai perder muito. Muito de benesses que podem chegar ao povo serão podadas por falta dessa comunhão dos municípios, né? E ofereci para os prefeitos, eu sei do aperto que eles passam, a prefeitura hoje sofre, minha filha, sobretudo por causa da demanda de saúde, né? Era para eles aplicarem 15%, eles estão aplicando 26%, 30%, deixando de investir em outras áreas, porque essa é prioritária, né? Sobretudo, mas também outras demandas, outras necessidades, né? Então, eu compreendo que eles não dispõem de muita verba para investir numa melhora de gestão, entende? Eu conheci essa escola municipal, essa oficina municipal lá em São Paulo, eu vi a competência que tem, né? E procurei dispor estruturas da igreja para que pudesse se oferecer aos governantes da região luzes, uma boa preparação dos seus agentes, dos seus companheiros de atuação, a um preço que eles pudessem, né? Então, disse, olha, se quiserem fazer cursos aqui da escola municipal, eu disponibilizo os equipamentos da igreja, enquanto salas, etc. Na minha residência, eu vou acolher professores que vierem para o curso, para não ter que gastar com... Estadia. Com estadia, com hotéis, coisa e tal, para que a coisa possa ser oferecida para as prefeituras, para os prefeitos, a um preço que eles possam bancar. É isso aí, bispo, estão chamando o senhor aí, porque ele quer fazer uma foto com o senhor, não vai faltar oportunidade para nós estarmos conversando a respeito disso, sempre que eu receber o convite para estar aqui, eu estarei, e eu vou liberar o senhor para fazer a foto com os meninos aí, porque eles querem ter essa lembrança com o senhor, nós estamos aqui na manhã de chuva, e eles precisam retornar aos seus municípios. Valeu, tá? Obrigado. E Jesus abençoe. Nem que assim seja, você também. E Jesus abençoe.